Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Essa edição da Janela Internacional você vai assistir a partir do dia 9 de outubro, mas ela está sendo gravada no dia 7 de outubro, uma segunda-feira, portanto, o dia seguinte às eleições municipais, primeiro turno, aqui no Brasil. Mas esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é, como foi dito, a situação mundial, a política externa do governo Lula e as relações internacionais do partido. E vamos começar com um panorama sobre a situação mundial, depois falaremos detidamente sobre a Palestina e, finalmente, você assistirá a uma entrevista com o professor Giorgio Romano. Começaremos o nosso panorama, que será bem sintético dessa vez, já que falaremos mais da Palestina, sobre a vizinha Argentina. Em mais um capítulo dos ataques que o cavernícola local, Javier Miley, vem fazendo contra o povo argentino, ele mirou na universidade. O ministro da Educação argentino afirmou que as universidades daquele país recebem dinheiro do governo por número de alunos e estariam inventando alunos para receber mais dinheiro. Houve, em reação a esses ataques e aos cortes que o governo Miley quer fazer no orçamento da educação, houve no dia 2 de outubro passado uma marcha federal universitária contra o veto que Miley impôs, ou dizia que impôs naquele momento, a lei de financiamento universitário. Vocês podem ver as cenas das marchas que ocorreram em várias cidades da Argentina, reunindo mais de um milhão e meio de pessoas. No caso de Buenos Aires, a marcha foi até a sede do Congresso Nacional e contou com a presença não só dos trabalhadores da educação, não só de alunos, mas do conjunto dos setores sociais vinculados à esquerda e aos setores populares na Argentina. Em desafio, Javier Miley, horas depois, assinou o veto à lei de financiamento universitário. É bom a gente ter claro que essa extrema direita, diferente do que acontece muitas vezes com a esquerda, ela não se intimida com mobilizações de rua e com pressões políticas. Ela aplica o seu programa e dessa forma vai criando um clima de não há o que fazer. É preciso ter uma tática adequada a este tipo de governo, a este tipo de direita. O governo Javier Miley não parou por aí os seus ataques, muitos já foram comentados em programas anteriores, e cito aqui a Aerolíneas Argentinas, que já tratamos no outro programa, e a Casa da Moeda. Atenção, o ministro da Desregulamentação e Transformação é uma linguagem orveliana, está certo? Nem em 1984 alguém inventaria um título desses, ministro da Desregulamentação e Transformação. Ele está preparando um decreto que vai eliminar a Casa da Moeda Argentina, que vai ser substituída por empresas privadas ou por compras no exterior. Los pesos están en la mira. Bom, vamos agora da Argentina para os Estados Unidos. Geralmente a gente, quando fala de Estados Unidos, fala de eleições. Mas hoje nós queremos falar de luta social. No dia 1º de outubro, os estivadores da costa leste e da costa do Golfo, nos Estados Unidos, anunciaram sua primeira greve em quase 50 anos. A sua primeira grande greve em quase 50 anos. interrompendo o fluxo de cerca de metade do transporte marítimo dos Estados Unidos, reivindicando melhores salários. O sindicato, que se chama Associação Internacional de Estivadores, representa cerca de 45 mil trabalhadores no país. Esse é um bom sinal que nos Estados Unidos a classe trabalhadora se mova em defesa dos seus direitos. Bom, nos Estados Unidos vamos para a Ucrânia. Não exatamente a Ucrânia em si, mas a guerra. A Suíça manifestou no dia 28 de setembro seu apoio ao plano de paz, que vem sendo protagonizado pelo Brasil e pela República Popular da China, com o objetivo de encerrar a guerra. Quem declarou esse apoio da Suíça foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A Suíça participou de uma reunião presidida por Celso Amorim e pelo Ministro das Relações Exteriores da China. Uma reunião que foi paralela à Assembleia Geral da ONU. A reunião aconteceu no dia 27 de setembro. Teve a presença de 17 nações, e que tinha exatamente o objetivo de discutir esse plano de paz. A posição suíça, imagine se não seria, foi criticada pela Ucrânia, que a considerou decepcionante e ilógica. O objetivo da Ucrânia é seguir combatendo até a vitória final. E o objetivo da OTAN e dos Estados Unidos é lutar até o último ucraniano. Então, falemos então da OTAN. No dia 1º de outubro, assumiu um novo secretário-geral da OTAN. O nome dele é Mark Rutte. No discurso que ele fez ao assumir a secretaria-geral da OTAN, ele disse exatamente que a OTAN deve garantir a vitória da Ucrânia sobre a Rússia. Vai se confirmando a cada dia aquilo que nós dissemos desde o primeiro dia, que o conflito não é entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e OTAN. A OTAN estava usando a Ucrânia como instrumento para pressionar a Rússia, e continua usando a Ucrânia como instrumento para combater contra a Federação Russa. Sobre o Oriente Médio, este senhor Mark Rutte disse que a sua prioridade é monitorar a situação no Líbano, mas que a OTAN não tem nenhum papel específico na região. É uma piada pronta, conhecida de todo mundo, que tem havido não só apoio logístico dos Estados Unidos e de outros países da OTAN a Israel, como tem havido também apoio do ponto de vista de informações sensíveis para combate e interceptação de mísseis, etc. E suposto, vamos então falar do assunto principal desta janela internacional, que é a Palestina. Vocês vão estar assistindo esse programa a partir do dia 9, mas eu estou gravando no dia 7 de outubro, exatamente há um ano, em 7 de outubro de 2023, soldados do Hamas invadiram o território ocupado por Israel, o território fronteriço à faixa de Gaza. É bom sempre lembrar disso, esse território é ocupado por Israel. Além de terem conseguido quebrar a segurança militar israelense, os soldados do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e capturaram cerca de 200 réfens. Nós aqui reafirmamos a posição que é a posição do PT. O PT considera que todo e qualquer ataque contra civis deve ser condenado. E suposto, a mídia de Israel e, de maneira geral, a mídia dos países capitalistas ocidentais fez um esforço para encobrir a falha de segurança e para desviar o assunto daquilo que é o essencial. O essencial é uma ocupação que vem desde 1948. Esse desvio de atenção foi feito construindo um relato sobre atrocidades que teriam sido cometidas pelos soldados do Hamas. estupros coletivos, bebês decepados, crianças queimadas-vibas, etc. Veja, o ataque em si foi um ato de violência. Fazer um ataque em que muitos dos que morreram eram civis já era em si um ato de violência. Dizer que esse ataque foi acompanhado em larga escala por atrocidades como as que eu citei, tinha o objetivo evidente de criar o clima psicológico para que em amplos setores da opinião pública israelense e mundial houvesse apoio para o que veio a seguir. E o que veio a seguir é que Israel invadiu Gaza. Primeiro com bombardeios e depois com tropas terrestres. sempre argumentando que o seu objetivo era destruir o Hamas, que teria sido responsável por aquelas atrocidades e pelo início das hostilidades. Repetimos que as hostilidades, nome suave, não começaram no dia 7 de outubro de 2023, começaram em 1948 com a famosa Nakba, com o roubo do território palestino, com a expulsão em massa de moradores legítimos daquele território. Posteriormente ficou comprovado que boa parte das tais atrocidades haviam sido inventadas. Sem falar de um elemento que nós não cansamos de repetir, que é que o direito de se defender, o direito de defesa de uma força de ocupação é algo muito controverso. Ninguém em sã consciência, na França ou nos Estados Unidos, falaria que as tropas nazistas tinham o direito de se defender quando elas estavam ocupando, por exemplo, o território francês. E é bom lembrar, voltando a falar dos nazistas, que era muito comum quando havia um atentado da resistência, dos maquis, dos partisãs, contra um oficial, contra um soldado alemão, era muito comum que houvesse a famosa retaliação coletiva. As tropas nazistas ocupavam uma cidade, um bairro, uma rua e assassinavam aleatoriamente um determinado número de pessoas. Isso fazia parte de uma postura de terrorismo de Estado, evidente que contraria as mais normais leis da guerra. Embora, como se saiba, falar de leis da guerra é algo muito controverso também. Seja como for, o que passou a acontecer em Gaza foi uma guerra total contra a população palestina. guerra que também se estendeu à população da Cisjordânia. É bom que se lembre disso. O pretexto destruir o Hamas não se aplica à Cisjordânia, onde o Hamas não existe, ou praticamente não existe. Mesmo assim, tem havido seguidos atos de violência da força militar israelense contra a população palestina que reside na Cisjordânia. Bom, o resultado até o final de setembro de 2024 foi mais de 40 mil palestinos assassinados, sendo dois terços desse número mulheres, crianças e idosos. E a destruição quase total da infraestrutura de Gaza, incluindo escolas, hospitais, templos religiosos, cemitérios, fazendas, o deslocamento forçado da população para campos de refugiados, na própria faixa de Gaza, que depois eram bombardeados, o uso da fome e da privação de medicamentos como arma de guerra, e, ademais, há alegações de que foi também utilizado armamento com fósforo branco, o que é proibido por leis internacionais. Esse número de mortos, 40 mil, é o número oficial, mas as estimativas levam a crer que o número é muito maior, inclusive porque houve pessoas que não tiveram a sua morte contabilizada, cadáveres que não foram localizados, devido às enormes dificuldades que as autoridades palestinas e organizações internacionais estão tendo para atuar na região. Vale dizer que boa parte da mídia oligopolista canalha divulga esses dados, assim, segundo informações do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, como se o mais importante fosse desqualificar os dados e não denunciar o genocídio. Tudo isso vem ocorrendo ante a passividade de grande parte da chamada comunidade internacional. Aliás, eu ouvi um discurso impressionante do ex-ministro Francisco Rezek no ato de abertura do Congresso da FEPAL, onde ele disse ter dúvidas sobre se ele pode e deve continuar ensinando o direito internacional depois disso tudo o que está acontecendo em Gaza. O fato é que a maior parte da chamada comunidade internacional, ressalvadas nobres exceções, pouco ou nada fez de concreto para evitar a escalada das agressões, para evitar impedir e deter os crimes de guerra perpetrados pelo governo do Benjamin Netanyahu. Vale também lembrar que esse senhor, cujo apelido é Bibi, não estaria hoje à frente do governo de Israel não fora por esta guerra, que ele quer prolongar ao máximo, porque é público que os crimes que ele cometeu o levariam a ter sido afastado do governo. Pouco antes da guerra começar, havia imensas manifestações, inclusive com choques com o policiamento, pedindo o afastamento desse governo, que é um governo de extrema direita e um governo encabeçado por um criminoso corrupto. A quem interessa a continuidade da guerra porque sabe muito bem que o dia seguinte não está garantido para ele. Os governos das principais potências capitalistas do mundo e seus aliados condenaram o ataque do Hamas, perpetrado no dia 7 de outubro, foram e seguem sendo favoráveis ao chamado direito amplo e irrestrito de defesa de Israel contra seus agressores, desconsiderando o fato de que se trata de uma potência colonial, ocupante. E esses mesmos governos se limitam em geral a pedir contenção e respeito aos direitos humanos, um cinismo, uma hipocrisia sem tamanho, ao mesmo tempo que alimentam a máquina de guerra israelense com armas, com dinheiro, com apoio midiático, com silêncio, com informações. A maior parte da grande mídia oligopolista desses países segue praticamente unânime nesta linha, sem questionar as atrocidades cometidas pelo governo de Israel, pelas forças armadas israelenses e sem dar o devido espaço para os relatos de inúmeros palestinos, homens e mulheres, que vêm sendo torturados violentados, agredidos, maltratados, inclusive nas prisões de Israel. Ao contrário, por incrível que possa parecer, alguns desses supostos meios de comunicação continuam divulgando as mesmas mentiras que contaram logo em seguida ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro, apesar dessas mentiras já terem sido amplamente desmascaradas. E é importante reafirmar. Dizer isso não significa apoiar nem o Hamas, nem os atos do 7 de outubro. Mas, fortalecer, endossar, repetir essas mentiras que o governo de Israel e que a mídia ocidental repete é ser cúmplice do genocídio que está sendo perpetrado contra a população palestina. Evidentemente, no mundo inteiro também houve muita gente resistindo, protestando, se mobilizando pelo fim do conflito e pela causa palestina. Em muitos países, autoproclamados, democráticos, essas manifestações a favor da Palestina foram proibidas. Pessoas que apoiam o povo palestino chegam a ser presas, ameaçadas de prisão, enquanto ataques genocidas são tratados como direito de defesa. Há, em muitos locais, legislações que consideram qualquer crítica ao Estado de Israel ou ao sionismo como equivalentes ao semitismo, como mais uma forma de calar aqueles que protestam contra o genocídio. A África do Sul é uma das nações que vem se levantando contra essa situação. Ela apresentou uma ação junto à Corte Internacional de Justiça acusando o governo israelense de apartheid e de genocídio. Isso contribuiu e segue contribuindo para todos aqueles que lutam contra o genocídio praticado em Gaza, mas não teve nenhum efeito prático para conter a destruição causada pelas forças militares israelenses. houve também várias forças paramilitares da região que reagiram fazendo ataques contra o exército de Israel ou contra o território de Israel. É o caso do Hezbollah que é um partido político registrado no Líbano com uma imensa votação e é o caso dos UTIs que atuam no Iêmen. Em resposta a esses ataques Israel revidou sempre pretestando o direito de defesa que, repito, é algo muito questionável quando se trata de uma força de ocupação. Os Estados Unidos que são o principal apoiador de Israel e é bom dizer que, neste caso, tanto Kamala Harris quanto Donald Trump são unânimes. Não é um ponto de divergência nessa campanha eleitoral. Ambos apoiam o Estado de Israel. Os Estados Unidos, como já foi dito, passaram esse ano inteiro pedindo contenção ao governo israelense, sempre alegando que fazia isso para tentar evitar a escalada do conflito. Mas, ao mesmo tempo, continuava mandando bilhões de dólares em dinheiro e armas para alimentar a guerra. E é bom que se lembre também que o Estado de Israel é um dos maiores produtores de equipamentos bélicos e de segurança de todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o serviço de segurança em vários Estados e as Forças Armadas Brasileiras querem comprar equipamentos em Israel. Aliás, compram equipamentos em Israel. Mesmo agora, mesmo agora, o nosso companheiro Celso Amorim está fazendo uma batalha para que isso não ocorra. Mas o fato é que os palestinos são tratados como campo de experimento de instrumentos dedicados a matar, a controlar, a vigiar, a maltratar as pessoas. A coisa chegou ao ponto nos Estados Unidos do secretário de Estado Antony Blinken ter mentido no Congresso, dizendo que Israel obedecia as normas internacionais. Fez isso porque há uma legislação nos Estados Unidos que impede determinado tipo de relação com Estados que impedem a chegada de ajuda humanitária às vítimas de conflito. Blinken sabia, recebeu informes oficiais de que Israel estava impedindo a chegada de ajuda humanitária à população de Gaza. Mesmo assim, mentiu ao Congresso dos Estados Unidos, contrariando as leis dos Estados Unidos que vetam a ajuda financeira e militar para países que bloqueiam ajuda humanitária. Sabiam que mentiam, como também sabiam que mentiam aqueles que dizendo que havia armas de destruição em massa no Iraque patrocinaram uma mortandade brutal, 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 brutal. Durante esse ano ficou mais do que evidente o quão a ONU é limitada, para usar uma expressão gentil, no que se trata de garantir a paz e como o seu funcionamento é totalmente emperrado, pelos vetos que os Estados Unidos e aliados impõem no Conselho de Segurança. Todos os pedidos de contenção que foram expressos por diversos governos, alguns com sinceridade, outros com cinismo, como é o caso dos Estados Unidos, não evitaram que durante esse ano o conflito de Gaza se intensificasse e ele vem transbordando para toda a região por iniciativa de Israel. Cito os atentados no Irã, onde foi assassinado o principal líder do Hamas e o sinal era muito claro, não, Israel não quer paz, Israel quer guerra. Os atentados no Líbano, utilizando walktoks e pagers envenenados que explodiram, vitimando muitas pessoas e ferindo milhares de pessoas aleatoriamente os ataques perpetrados contra a Síria e nesse momento se não há mais que isso há com certeza uma onda de ataques brutais contra o Líbano pretestando agora atingir o Hezbollah. As forças armadas de Israel fizeram ataques terrestres desde o dia 30 de setembro atacando a zona de fronteira mas os bombardeios também atingiram a capital Beirute atingiram infraestrutura civil hospitais inclusive fizeram predominantemente vítimas civis esses ataques segundo a ACNUR que é a agência da ONU para refugiados já estão gerando uma verdadeira catástrofe humanitária no Líbano a ACNUR atua no Líbano desde 1964 e sabe do que está falando o primeiro ministro libanês no dia 30 de setembro disse que estava disposto a enviar o exército do Líbano para a fronteira sul do país para criar uma zona de proteção com isso eliminando o pretexto utilizado por Israel para atacar o fato é que Israel não deu a mínima e já há notícias de trocas de tiros também entre tropas de Israel e tropas libanesas também houve uma intensa troca de ameaças entre Israel e Irã o Irã alertou que o faria e fez um ataque com foguetes com drones e Israel vem dizendo publicamente que irá retaliar cogitando inclusive um ataque a campos petrolíferos ou a uma central nuclear iraniana houve ademais no caso da Síria um ataque que envolveu não só tropas do exército sírio mas também tropas do exército russo que atuavam numa base da região o recrudescimento geral desses conflitos levou os Estados Unidos a aumentar a presença militar no Mediterrâneo Oriental o que evidentemente contradiz o discurso de evitar a escalada das tensões Estados Unidos vem dizendo que a ofensiva terrestre contra o Líbano é também um direito de defesa de Israel e segue naquelas recomendações hipócritas segundo as quais as operações devem ser limitadas para evitar uma guerra total na região como se o que estivesse ocorrendo já não fosse de fato o preâmbulo dessa guerra total a coisa chegou ao ponto de um dos países que integram a OTAN e a União Europeia a Turquia o seu presidente Erdogan no dia 30 de setembro num discurso feito na Assembleia Geral da ONU chamou pela aplicação de uma resolução chamada Unindo-se pela Paz resolução que foi adotada em 1950 que permite à Assembleia Geral recomendar a adoção de medidas coletivas quando o Conselho de Segurança deixa de cumprir sua responsabilidade por falta de unanimidade entre os membros do próprio Conselho de Segurança ou seja o que Erdogan pediu é que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprove o uso de força contra Israel caso o Conselho de Segurança não consiga impedir os ataques contra Gaza e contra o Líbano bom isso foi no dia 30 de setembro no dia 1º de outubro foi a vez de Damasco capital da Síria ser alvo de ataques israelenses sempre pretestando atingir algum líder de alguma força que se opõe a Israel o fato é que esses atos tem nome chama-se terrorismo de estado se Israel quer declarar guerra formal contra o país o faça mas atacar um país contra o qual não há declaração formal de guerra tem nome técnico é terrorismo de estado Israel é um estado terrorista entre os mortos do ataque a capital da Síria Damasco está um jornalista da TV estatal local que foi um dos alvos do ataque aliás recentemente a Al Jazeera foi fechada na Cisjordânia em território formalmente palestino fechada por tropas de Israel eles não querem registro do que está sendo feito no dia 2 de outubro o governo italiano convocou uma reunião do G7 e pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas por quê? por conta do que Israel estava fazendo? não porque o Irã disse que continuará a se defender caso Israel siga fazendo ataques no território do Irã a Kamala Harris chegou a dizer que o Irã é uma força regional desestabilizadora veja é impossível não lembrar sempre do George Orwell que num dos seus romances adotava uma técnica que era denominar as coisas com o nome contrário então o Ministério da Guerra se chamava Ministério da Paz e assim por diante não é o Irã que é uma força desestabilizadora na região é Israel e enquanto houver ocupação do território palestino haverá resistência contra essa ocupação o único caminho para a paz é o fim da ocupação os Estados Unidos deveriam saber disso porque tem na sua origem as 13 colônias britânicas que se uniram em guerra contra a Grã-Bretanha e derrotaram a que na época era a grande potência do mundo não parou por aí a coisa no dia 2 de outubro o governo de Israel declarou que o secretário-geral da ONU o António Guterres é persona non grata porque não condenou o ataque de mísseis que o Irã fez no dia 1 a história não é bem essa evidentemente mas as declarações do ministro de relações no exterior de Israel merecem ser lida abre aspas qualquer pessoa que seja incapaz de condenar inequivocamente o odioso ataque do Irã a Israel não merece pôr os pés em solo israelense esse secretário-geral é contra Israel e apoia terroristas violadores e assassinos fecha aspas portanto além de Lula também Guterres passou a ser tratado como persona non grata em Israel vejam que Guterres não é uma pessoa física é uma pessoa jurídica é o secretário-geral da ONU no dia 7 de outubro portanto momento em que eu estou gravando esse programa você vai assisti-lo a partir do dia 9 um ano após o início dos conflitos nesta etapa ainda há em torno de 100 refens israelenses em Gaza não se tem notícia do paradeiro deles alguns antes foram trocados por prisioneiros palestinos em prisões de Israel outros foram encontrados mortos ou pelos que haviam sequestrado ou como efeito dos combates dos bombardeios e houve também casos de refens que foram assassinados pelas tropas de Israel como foi fartamente divulgado pela imprensa israelense e pela imprensa mundial e há também 10 mil prisioneiros palestinos nas prisões de Israel e é bom dizer que do ponto de vista palestino esses presos são também refens porque muitos deles estão sob a chamada prisão administrativa que é uma invenção kafikiana para não usar outro termo da legislação de Israel que permite sem acusação e sem julgamento que alguém fique preso indefinidamente como uma espécie de prisão para averiguação que se prolonga por dias semanas meses anos que nome dará isso se não refens ao mesmo tempo os colonos israelenses na Cisjordânia vem cometendo atrocidades cada vez maiores contra a população palestina é público que grande parte da população de Israel é chamada a prestar serviço militar e treinamento militar e é público também que uma parte da população de Israel anda armada o tempo todo e é público que parte desta parte executa políticas de violência sistemática contra os palestinos com o objetivo de desalojá-los de suas residências do seu território para ali implantar colônias israelenses também um ano depois como nós já dissemos o conflito saiu de Gaza e se espalhou para os países vizinhos o fato é que o governo israelense vem tornando o oriente médio ainda mais tenso violento do que era e ficou evidente também durante todo esse ano a dupla moral dos Estados Unidos do Reino Unido da Alemanha e de inúmeros outros países que falam de público que não querem que as atrocidades que o genocídio que as violências ampliem mas na verdade prestam o tempo todo apoio a Israel em tempos de guerra a gente deve lutar pela paz e deve também chamar as coisas pelo nome o que está ocorrendo na Palestina chama-se genocídio o sionismo é parente do nazismo Bibi é um criminoso de guerra e quem passa o pano nisso tudo é cúmplice e eu repito aqui para encerrar essa primeira parte do programa depois vocês vão assistir uma entrevista aquilo que eu falei na abertura do recente congresso da Federação Árabe Palestina do Brasil há muitos anos eu fiz parte de uma delegação do foro de São Paulo que foi a Israel foi a Israel não porque nós quiséssemos mas porque não há maneira de entrar na Palestina se não passando por Israel como nós tínhamos que passar por Israel comunicamos a embaixada de Israel em nossos países a delegação era composta por dois brasileiros e uma uruguaia que nós estávamos indo e compramos passagens no nosso caso pela aviação israelense mesmo assim fomos parados no check-in de um aeroporto em Bruxelas Bélgica e fomos submetidos a um interrogatório muito longo de mais de uma hora antes mesmo de poder fazer o check-in após o check-in nós fomos levados a uma sala no andar térreo do aeroporto de Bruxelas supostamente uma sala da companhia aérea mas na verdade uma sala controlada pelo serviço de segurança de Israel onde fomos submetidos a uma revista corporal intensa bastante intensa que incluiu a verificação de todos os nossos pertences inclusive para verificar se havia traços de explosivos as nossas malas ficaram com o serviço de segurança não embarcamos com elas as recuperamos no final da visita nos deram um pequeno necessaire com uma camisa e uma cueca tivemos que comprar roupas em Ramala chegando ao aeroporto Ben Gurion em Israel nós fomos submetidos a mais um interrogatório no qual nos perguntaram não só quem éramos mas aonde morávamos nosso endereço residencial nosso telefone residencial nome dos nossos familiares e durante os dias que ficamos na Palestina fomos o tempo todo submetidos a check-ins por forças de segurança de Israel que frequentam livremente o território que deveria ser soberano sob gestão da autoridade palestina e na saída fomos submetidos a novo interrogatório as nossas malas que haviam ficado com eles foram novamente revistadas e depois do check-in fomos submetidos já dentro do salão de embarque a um novo chá de cadeira e há novas perguntas e questionamentos portanto foi uma pequeníssima experiência minúscula do tipo de violência sistemática a que o povo palestino é submetido o tempo todo mas o mais violento não foi nada físico o mais violento foi o primeiro diálogo que eu mantive com a pessoa que fez o interrogatório no check-in em Bruxelas essa pessoa uma mulher perguntou aonde o senhor está indo eu disse estou indo a palestina e essa pessoa respondeu a palestina não existe é isso que pensa o governo de israel é isso que pensa o sionismo é isso que pensa a extrema direita a palestina não existe a nossa obrigação é lutar prestar solidariedade reafirmar o tempo todo que a palestina existe triunfará e será livre fiquem agora com o nosso entrevistado desta edição bom dia boa tarde boa noite boa madrugada dependendo de que hora você está nos assistindo agradeço essa oportunidade de falar um pouco de um fato novo e é que a universidade federal do BC onde eu sou professor em relações internacionais e economia política mundial assinou o mês passado um acordo de cooperação com a universidade palestina de Birzeit que é sediado em Ramallah na Cisjordânia palestina e porque isso é importante porque essa novidade porque universidades tem dezenas de acordos então não seria motivo para fazer um programa a cada acordo que é assinado acontece que como todo mundo está assistindo ao vivo ao live o massacre indiscriminado alguns até falam em genocídio mas de toda forma não estou para negar que é um massacre indiscriminado em Gaza mas também a intensificação da repressão na Cisjordânia e agora estamos assistindo bombardeios indiscriminados em Líbano isso dos últimos meses isso incomoda certo fica como está em fazer alguma coisa o que pode fazer então já que estamos na universidade vamos estender um ato de solidariedade mas no nosso campo no campo da academia com uma universidade palestina a universidade de Birzeit é a mais renomada universidade de palestina é laica ele está entre as 20 principais universidades do mundo árabe uma universidade que está desde que enfim eu vou um pouco falar da história mas sempre encontrou muitas dificuldades é um é um símbolo também da resistência palestina manter palestina viva ter uma universidade é muito importante e essa universidade ganhou muitos apoios de universidades europeias programa Erasmus financiamentos governo francês etc é um pouco daquela ideia senso de culpa que a gente está assistindo a gente não tem coragem de realmente agir contra os interesses do Estado de Israel Estados Unidos então vamos apoiar um pouco e esse pouco é muito importante então não quero banalizar então apoio a universidade de Birzeit é importante que Birzeit também tem evidentemente acordos com universidades árabes essa coisa mas curiosamente não tem nenhum acordo abrangente com uma universidade no Brasil por incrível que parece eu fiquei até achei que tinha pelo menos várias tem alguns mas cooperações pontuais se não me engano a USP tem contato e tem uma outra universidade federal que agora me escapou que tem um contato mas um acordo com a cooperação abrangente é a primeira universidade no Brasil e foi uma iniciativa então de alguns professores aqui da federal do BC que estavam com essa angústia essa vontade de demonstrar na nossa área fazer alguma coisa enfim Maria Carlotto Valdo Pomar vários outros professores entenderam imediatamente a importância no caso eu tive essa ideia porque em 1987 já faz algum tempo eu passei alguns meses na Universidade de Birzeit e isso era na véspera da primeira antifada a primeira antifada a revolta popular não armada dos palestinos nas territórias ocupadas particularmente na Cisjordânia aconteceu 9 de dezembro de 1987 certo uma nova fase da resistência e essa primeira antifada ele desdobrou nas perspectivas das acordes do Oslo em 92 que daria a sensação hoje diria a ilusão mas a gente acreditou naquele momento que agora vai e aí ficou claro que é muito difícil então em 87 já no momento relativo à paz quer dizer paz do cemitério paz da derrota do bombardeio do Libran em 82 a destruição do sul do Libran enfim no início da década de 80 para expulsar a OLP a Organização da Liberação Palestina de Beirut foi para Túnez muito longe de territórios ocupados esse é um fator importante então a universidade eu fui lá fazer um curso para entender entender a realidade isso para mim foi uma experiência e por quê? porque eu entrei na militância política em 78 entrei na universidade em 81 estudei relações internacionais estava envolvido em tudo que você pode imaginar contra a ditadura na Argentina contra a ocupação de Granada solidariedade com Nicaragua o que você pode imaginar a gente estava lá e as próprias lutas locais contra o fechamento da fábrica da Fortes estaleiros enfim mas a questão palestina eu não consegui me posicionar imagina eu tinha 10 anos 10 anos em 1973 guerra de outubro aquela 8 de outubro 73 é por isso que Hamas escolheu essa data porque é 50 anos depois da grande ofensiva dos exércitos das forças Hamas árabes principalmente do Egito que ocupou Sinai que naquele momento estava na mão do Israel e no primeiro momento teve uma grande vitória e diante dessa vitória então o Ocidente aliás Estados Unidos é uma grande operação de apoio militar com equipamentos de primeira linha imediatamente para a frente não o que eles estavam fazendo lá na Ucrânia que mandam fazer segunda geração depois com todas as restrições mandam para a Polônia até chegar lá não lá era primeira tecnologia de primeira linha da época em grande escala essa é uma operação Grasshopper e e Nickelgrass desculpa e e então essa é isso provocou uma reação dos países produtores do petróleo é isso conhecido é o embargo do petróleo que era dirigido a alguns países Estados Unidos evidentemente pelo forte apoio militar a Odésia África do Sul pela questão da apartheid a Portugal pela questão da repressão colonial ainda Angola Mozambique Cabo Verde São 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 Príncipe e Holanda e as pessoas sabem porque Holanda também foi onde eu morava os países baixos porque Holanda também foi colocada nesse boicote dos outros países europeus não França não Alemanha não porque exatamente Holanda estava totalmente fechada com Israel por enorme senso do culto enorme senso do culto na Holanda tinha no início da segunda guerra mundial 115 mil judeus e no final 15 mil 100 mil judeus foram exterminados pelo nazismo um choque enorme num país que era exatamente a Amsterdam símbolo da tolerância não tinha tradição antissemita então uma grande questão enfim não vamos nos alongar muito mas o fato isso significa que Holanda se considerou uma obrigação de sempre incondicionalmente estar lá em Israel faça o que quiser isso era uma propaganda tão grande eu tinha 10 anos 73 eu entrava na escola a gente cantava canções israelitas tinha um mapa grande de Israel e nos foi explicado Israel país pequeno que lutou contra o deserto falta de água Holanda país pequeno com excesso de água tem que lutar contra a água enfim essas histórias ficaram na minha cabeça a gente absolutamente solidário óbvio palestinos o que é isso eles foram para um povo sem terra foram para uma terra sem povo enfim e era época dos atentados as ações militares palestinas na Europa então você tinha ações armadas dos palestinos e essa é a imagem então eu crescia mesmo depois politizado estava na universidade eu fiquei assim com essa dúvida e aí quando veio a oportunidade de ficar alguns meses na universidade de Bisset estudar a realidade estar lá é muito pequeno território muito pequeno estamos falando assim populações pequenas em Israel mora menos de 10 milhões de habitantes Israel e Palestina juntos é menos que muito menos que a região metropolitana de São Paulo então você em algumas horas você vai em todo outro lugar então eu falei com muita gente tanto na Cisjordânia Gaza no norte de Israel Nazaré Tel Aviv enfim e a universidade de Bisset mesmo nesse momento que não havia grandes revoltas não havia mas eu vivi lá desde o primeiro momento e percebi uma enorme discriminação e humilhação o racismo institucionalizado era assim a ideia de total superioridade do lado do Israel e os árabes os palestinos atrasados enfim sempre desconfiados enfim várias vezes enfim as interrogações pelos militares a ideia de Bisset atrair alunos estrangeiros sempre foi também ter uma certa proteção porque um grupo de estrangeiros de estar um pouco mais intimidados para não usar força brutal por nada enfim então e eu do outro lado os professores eram excelentes no caso eu fiz sociologia história e a ciência política do mundo da palestina posição da palestina no mundo árabe participação grande das mulheres até hoje a universidade tem uns 15 mil estudantes e 60% são mulheres muito ativas também entre os professores do corpo docente uma universidade laica progressista que quer afirmar a cultura palestina e vira e mexe é objeto de repressão nesse momento e nos últimos meses a universidade teve que por precaução fechou as aulas online como se tivesse covid alguma coisa assim porque tem uma a gente fala muito evidentemente em Gaza coisa extrema mas esse Jordana também está muito bravo com colonos armados isso já era na época imagina faz tantos anos história um pouquinho de avanço um pouquinho menos enfim então essa universidade deu uma importância gigantesca vou passar alguns números eu não consegui imprimir aqui mas eu tenho aqui na tela só para dar alguns números sobre a universidade porque tem uma coisa interessante ele começou como uma escola para meninas do ensino elementar em 1924 ele começou gradualmente a fazer ensino médio e nos décadas 50 surgiu a ideia de avançar para nível superior e só no final da década 60 então ideia vamos fazer uma universidade e aí consolidou isso em 1976 foi a primeira turma que se formou na graduação no momento que o reitor de Birzeit foi exilado as forças de ocupação não queriam que o reitor da universidade de Birzeit estivesse lá no próprio campus da universidade nos alrededores de Ramallah ele estava em Líbano no exílio a universidade se afiliou a associação das universidades árabes e em 1977 foi a primeira universidade palestina que entrou na união das universidades internacionais e aí foi ampliando em 1978 faculdade de economia faculdade de saúde pública em 1979 engenharia então é uma universidade realmente muito completa e eu estava lá em 1987 mas a partir dessas experiências com cursos de curto duração de pós-graduação lá de CENSA começou também programas para estudantes estrangeiros mais estrito CENSA a partir do início da década de 90 estou olhando aqui minha cola e isso foi importante sempre para manter esse contato internacionalização sempre importante para a universidade mas particularmente para eles também quando a gente fala aqui a federal do BC ele trabalha com inclusão social que é uma grande questão nossa elitíssimas universidades contra isso a excelência porque a universidade é para ajudar a criar lideranças para o país e a interdisciplinaridade e quando você vai para a universidade excelência tem a questão da resistência a resistência manter a palestina viva palestina existe e precisa preparar precisa preparar por isso para enfim não só para a resistência mas também para governar enfim então esse é um aspecto importante dessa interação com as universidades internacionais ele tem tanto em si a ideia de você ter contatos para essencial para a ciência para conhecimento internalização mas também no caso específico de Birzeit de proteção dá uma certa proteção bom hoje a universidade tem quatro programas doutorado ciências sociais matemática educação e ciências de computação então só para vocês terem uma ideia também tem um projeto sobre a água porque uma das questões por exemplo é a forma como a Israel nos territórios ocupados embora absolutamente proibida pelo direito internacional resoluções das nações unidas eles ocupam as ocupações ilegais centenas de milhares de colonos armados que se instalam na Cisjordânia e eles se instalam exatamente nas áreas para ter acesso a água e dificultando também a agricultura dos palestinos mas é só um exemplo onde uma cidade então tenta também interagir e me dar também com a realidade palestina bom então esse acordo de cooperação ele é importante e fico muito feliz que a universidade como instituição também aceitou a ideia desse grupo de professores e enfim apoiou em tempo relativamente rápido considerando a burocracia da universidade entendeu a importância e a gente então resolveu imediatamente fazer alguma ação evidentemente é difícil nesse momento de imaginar enfim coisas mais avançadas mas isso com certeza vamos fazer mas no primeiro momento a ideia então é fazer um curso online dos professores de lá que vivem lá que moram lá em oito aulas sobre a realidade história palestina passado no futuro e então com isso a gente enfim vai ser agora enfim infelizmente quando vocês vão assistindo as inscrições já estão feitas o curso já está começando mas as aulas vão ser gravadas as aulas estão em inglês mas a gente vai gravar e de repente se a gente consegue algum financiamento colocar legenda em português se disponibilizar vai ser uma coisa extremamente rica e olha só destino da história um dos professores também ficou muito feliz é muito legal porque a primeira reunião que a gente teve com eles ficaram super felizes ficando nossa é muito bom ter todos os contatos com as universidades europeias mas a gente sempre também tem a importância do sul global eles usaram eles usaram esse termo a importância de ter essa relação direto com universidades na América Latina e enfim então um dos professores foi exatamente um dos professores meus em 87 que agora ele é emérito mas quando ele ficou sabendo da iniciativa ele fez questão desse candidatário também para participar do grupo de docentes que vai oferecer esse curso então o curso vai estar em breve disponível aí pelos canais da fundação com certeza vocês vão saber onde ter acesso e enfim é importante a gente todas as feiras manter embora a força militar apoia incondicional dos Estados Unidos é só assim se explica o que está acontecendo Netanyahu jamais poderia estar fazendo o que está fazendo sem esse apoio incondicional de todos os lados democráticos republicanos não tem nenhuma ilusão mas não há repressão do povo que dura para sempre isso é evidente e também essa guerra esse apoio do ocidente para esses massacres indiscriminados eles eles estão sabe eles estão esvaziando qualquer noção da civilidade que possa vir do ocidente então a médio prazo eu nem diria o longo prazo a médio prazo embora pareça que as forças da repressão as forças da do extermínio parece sem limites isso que nos parece agora mas na verdade é uma grande vitória agora de Netanyahu e Estados Unidos pode ser amanhã visto como o início de uma grande derrota então é isso gente obrigado pela atenção e vamos manter vocês informados a respeito das atividades da Universidade Federal da ABC com a Universidade Palestina de Birzeit 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 Obrigado.